Música Plumenau, região no vale do Rio Tijucas em Santa Catarina, motódromo Tatutiba, em quase todas as categorias, gate lotado, em disputas, a abertura do brasileiro e catarinense de Velocross. Fiquei bastante contente de ver esse grande sucesso que está sendo essa prova, grande número de público, grande número de pilotos, então eu fico feliz de estar aqui em Santa Catarina, de estar aqui em Plumenau e de ver esse sucesso. Estou indo embora com vontade de voltar. A gente trabalhou muito essa semana para trazer esse evento para a Blumenau, era um sonho trazer um campeonato brasileiro para a Blumenau, fazer a abertura do catarinense em Blumenau, também é inédito isso para a gente. A gente trabalhou muito com o Motoclube Blumenau, que é a nossa entidade aqui que correu atrás de tudo, faço parte da Federação Catarinense também, sou diretor de Velocross e assim a gente não poupou esforço, no último avará eu consegui sexta-feira às 5 horas da tarde. Então a gente trabalhou muito para trazer, graças a Deus foi um baita evento, agradecer muito a família Tatutiba que sempre abre as portas para a gente e deixa esse espaço para a gente treinar todo final de semana, então correr em casa, então é um gosto especial. Foram 15 largadas. A primeira bateria a largar foi a categoria intermediária especial. A vitória ficou com o piloto de São João Batista, Fabiano Bernardo. Pouco mais de 4 segundos atrás chegou o piloto de São José, Alisson Barão da Silva, e em terceiro o piloto de Nova Trento, Alisson de Souza. Na categoria Minimotos, 9 voltas de arrepiar. A disputa pela primeira posição ficou acirrada até a última volta. A vitória ficou com o piloto de Timbó, Cauã Canan Belgi, com Vitor Hugo de Jaraguá do Sul na segunda posição e João Eduardo de Mafra na terceira. Na categoria Standard, até 230 cilindradas, 29 pilotos no grid e disputas belíssimas a cada volta. Depois de 14 e com uma distância de mais de 30 segundos, a vitória foi absoluta do piloto de São Bento do Sul, Jean André, com o Newton Júnior de Timbó em segundo e Fernando Daniel na terceira posição. A vitória foi importante porque estou mudando de categoria, estou indo para a 230 Pro. Não vou participar da categoria que eu venci o campeonato todo, mas estou iniciando na 230 Pro depois de dois anos e vamos tentar brigar pelo título do catarinense. Na 65 cilindradas, Antony José Gervásio, da cidade de Camboriú, venceu de ponta a ponta as 10 voltas disputadas da corrida, com o piloto local Gabriel Vinícius dos Santos na segunda posição chegando e na terceira o piloto de Major Vieira, Juan Ribeiro de Castro. Na VX4, alinharam 23 competidores no grid e a superioridade ficou com o piloto da casa, Bras dos Santos, que faturou a prova do início ao fim. 13 segundos atrás, chegou o piloto gaúcho de Santa Maria, Fernando Berla Wager. E em terceiro, outro gaúcho, Fabiano Ribeiro de Passo Fundo. Na categoria nacional 230 cilindradas estreante, o chapecoense Jean Telmo Pompeu da Silva foi o primeiro, com Arthur Foch em segundo e o terceiro Fabrício Zaporilli. Na categoria VX2, Lucas Agostini Gadotti, da cidade de Rodeio, andou forte e faturou a etapa. Leandro Matos Lemos de Lages foi o segundo e Lucas Basso, da cidade de Gentil, foi o terceiro colocado. É isso que retribui todo o nosso esforço, nosso trabalho, poder começar o campeonato catarinense brasileiro ali com uma vitória. A melhor coisa que tem é que motiva a treinar mais, a trabalhar mais para ir para as próximas. Eu que é a primeira vez, uma das primeiras provas que estou fazendo do brasileiro. pretendo esse ano continuar fazendo brasileiro e o catarinense também está começando com a vitória, é muito satisfatório. E vamos treinar, se preparar, vamos para as próximas ali, vamos para cima. Na nacional 160 cilindradas, Maico Correia faturou o caneco em Blumenau, com Ralf Schaeffer em segundo e Thiago Pereira chegando na terceira colocação. Na nacional 230 cilindradas pró, um gate lotado, um dos maiores do evento com 30 competidores. O piloto de São Ubento do Sul, Jackson Keu, venceu com Jefferson Gardini de Camboriú em segundo e Maicon Júnior de Itaió chegando na terceira colocação. Na VX3, Brás do Santos voltou a vencer com Leandro Lemos em segundo e Fabiano Ribeiro na terceira posição. Graças a Deus, abrimos uma vitória na VX4, estou muito contente em casa, com essa torcida toda apoiando. É um incentivo muito grande, quero só agradecer a todo esse pessoal que está presente, é isso aí. É maravilhoso, largar com o gate cheio é muito bom, é uma sensação diferente. E só tenho que agradecer a toda essa galera que está aí nos apoiando, é isso aí. Na categoria nacional Força Livre, outro grid forte com 30 pilotos. Foram 15 voltas de disputas alucinantes. O piloto de São Ubento do Sul, Jackson Keu, chegou na frente com 12 segundos atrás. Em segundo, Ednilson Batista. Eduardo Correia Branco foi o terceiro colocado. É muito difícil, é muito cansativo hoje o calor. Eu acho que foi uma das provas mais quentes que eu andei até hoje, então foi muito desgastante. Como eu andei quatro, e é muito seguido as quatro baterias, então desgasta muito. Tem que tomar bastante água, se hidratar, mas conseguiu. Já venho andando há muito tempo nas quatro baterias, então eu preparo físico, graças a Deus eu tenho. E é isso aí, mas estava bem difícil hoje. Na categoria júnior, o piloto de Blumenau, Vinícius Lamanato, andou forte e venceu a prova após de 12 voltas. João Alfonso Claudino dos Santos de Videira foi o segundo. E Antônio Gervasio de Camboriú cruzou a linha de chegada na terceira posição. Na categoria VX3 Nacional, vitória de José Augusto Heinertz. Na mesma prova, aconteceu a VX4 Nacional, e o caneco foi para Hélder Piroli. E fechando os trabalhos em Blumenau, a categoria VX1, a principal do evento, foi vencida pelo piloto Rafael da Silva Faria, piloto de motocross também que disputa o Nacional. Quinze segundos atrás, chegou o piloto Jackson Keu, e fechando o pódio na terceira posição, Lucas Gadotti. O Campeonato Brasileiro Catarinense de Velocross tem sequência no mês de março. O brasileiro será em São Mateus do Sul, no estado do Paraná, nos dias 5 e 6. E no final de semana seguinte, nos dias 12 e 13 de março também, acontece a segunda etapa do catarinense em Canoinhas, no Planalto Norte do estado. E é claro, sempre com cobertura completa do programa competição. Esse mês do chalé está com promoção em toda a sua linha de pneu. Pneu aro 13 Dunlop, a partir de R$ 180, pode fazer um orçamento e trazer para nós que garantimos o melhor preço da região. Pneu para SUV, Tucson, Sportage e outros modelos da marca Goodyear, somente 6x de R$ 89,90, já montado e balanceado. Aproveite também nossa super promoção de bateria. Bateria Moura, a partir de R$ 36,00 mensais. Fim de prova para a gente. Bandeira quadriculada no programa competição. Confira os programas antigos acessando a nossa fanpage ou até mesmo o nosso canal no YouTube. Lá você vai conferir todo o conteúdo na íntegra, a hora que quiser. Um grande abraço para todos e até a semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!